A secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Vera Songwe, considerou que a criação de um mecanismo de libertação automática de verbas é fundamental para impedir crises como a que o continente vive. Divulgou dados relativos ao desemprego e pobreza no continente que está a registrar fortes impactos da Covid-19. Realizou que a África teve 30 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema e 50 milhões de empregos perdidos, o número que este ano deverá ainda permanecer ou aumentar. Segundo as suas contas, tudo indica que mais 39 milhões de pessoas vão cair na pobreza e mais 50 milhões de desempregados. Como medidas de mitigação desses impactos, defendiu que o continente pode desenvolver os seus sistemas financeiros, mas lembrou que o problema é que a África não tem moeda forte nem reservas cambiais e não se pode criar dinheiro porque, segundo diz, a inflação dispara e volta-se ao sítio onde se estava. Para Vera Songwe, os principais desafios do continente são a industrialização e a digitalização como as áreas mais apelativas para o setor privado, que é fundamental para sustentar a recuperação econômica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto